É Filho da Madrugada No jogo de carta virou uma carta É o fim da desgraça, é dinheiro na mão Restaurante fino e esse menino Com a moça bonita, uma rosa em botão Convidou para o seu castelo E disse que era sua cinderela Ela acabou louca lavando roupa Olhando criança e aliando panela Ele é vagabundo nato Vive à toa por aí Como o dono onde o maco Leva a vida a curtir Nesto quando não quer nada Uma moça de sorrir Mais uma presa enganada Mais uma a se iludir É Filho da Madrugada Amante da boemia Vive só de pão e água E se entrega na logia É Filho da Madrugada Amante da boemia Amante da boemia Filho só de pão e água E se entrega na logia O jogo de carta virou uma carta É o fim da desgraça, é dinheiro na mão Restaurante fino e esse menino Com a moça bonita, uma rosa em botão Convidou para o seu castelo E disse que era sua cinderela Ela acabou louca lavando roupa Olhando criança e alinhando panela Ele é do acabo do nato Vive à toa por aí Como o dono onde o maco Leva a vida a curtir Mesmo quando não quer nada Uma moça de sorrir Mais uma presa enganada Mais uma a se iludir É Filho da Madrugada Amante da boemia Vive só de pão e água E se entrega na logia É Filho da Madrugada Amante da boemia Vive só de pão e água E se entrega na logia É Filho da Madrugada Amante da boemia Vive só de pão e água E se entrega na logia É o filho da madrugada, vive só de pão e água e se entrega na orgia Se liga aí, hein? É o filho da madrugada É o filho da madrugada